Fala aí galera, seguinte, dei uma pequena atualizada no Brookhaven e já veio bug galera, já veio bug, vou tá mostrando aqui um novo bug que vocês podem estar utilizando pra tá recebendo aí, ai, quase fui atropelado, pra tá podendo receber pessoal, prêmio de graça cara sim, prêmio de graça, vai ser bem bacana, mas antes de tudo eu vou tá mostrando aí a atualização né, passo por passo vou tá falando também minhas teorias da atualização e tudo mais, mas enfim galera, é isso aí, e outra coisa que eu também queria tá falando pra vocês é que nesse vídeo aqui, eu vou tá selecionando um de vocês, lembrando que a gente já tá chegando no final do mês hein cara final do mês a gente distribui os Robux aí pra geral, mas enfim, tá chegando aí pessoal, final do mês e também nesse vídeo aqui, eu vou tá dando pra vocês aí pessoal, 400 Robux, fechou? então ó, o que vocês vão ter que fazer pra participar? pra participar, pra você participar é simples, você vai ter que fazer um desafiozinho e comentar pessoal, nossa palavra secreta aqui do vídeo, beleza? mas enfim galera, é isso aí então, o que você vai fazer então, primeiramente pessoal? primeiramente, você aí do outro lado vai ter que fazer o nosso desafio, que é o desafio dos 3 segundinhos pessoal, é bem simples, beleza? basta você pessoal, fazer o desafio, o que que é o desafio? eu vou tá contando até 3 segundos, e vocês aí vão ter 3 segundos pra tá deixando o like e também pra tá se inscrevendo no canal parece fácil, parece bobeira, mas não é galera, é difícil, beleza? eu afirmo isso pra vocês de pé junto, que é difícil galera, é difícil, 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 difícil mas enfim né pessoal, é isso aí e bom, primeiramente eu cheguei aqui embaixo, porque é uma coisa muito interessante eu quero que vocês reparem, beleza? aqui embaixo ó, repara, tem uns computer, né? tem uns computer, tem um explosive, tem um weapons, bullets tem várias coisas aqui, tem ó, tem um computador, tem uns cofres aqui o cofre tá em vermelho, por quê? porque ele foi explodido é, presta atenção nessas coisas aí galera mas enfim, vamos tá saindo daqui agora e é o seguinte galera, vou tá contando aqui com vocês, beleza? até 3 segundinhos, pra tá mostrando pra vocês aí opa, por que o chão tá verde? isso aqui é água? não, não é água não mas enfim galera, vou tá contando aqui então vamos lá, quero só ver quem consegue, hein cara, lembrando que vale 400, é o book do meu filho 1, 2, e 3 galera, acabou, cara tu conseguiu deixar o like, conseguiu fazer tudo certinho então beleza, tu já tá participando aí beleza, do nosso surteio senho pessoal, tu tá participando já não precisa mais fazer nada na verdade precisa, né? agora é só se comentar a palavra secreta palavra secreta, eu vou tá falando já já pra vocês mas enfim, pessoal, vocês viram que chegou a nova atualização, né? a gente já deve ter visto em outros canais inclusive, pessoal, chegou somente casa e construção, né? construção, vou mostrar pra vocês quais construção chegaram eixe Maria meu jogo tá tudo bugado, cara olha aqui mas enfim, galera ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó eu vou assim mesmo no meu meu invisível móvel é meu invisível móvel esse carro aqui, é o nome dele mas enfim, pessoal a gente vai tá chegando aqui, ó vocês só se chegarem aqui vocês já vão tá vendo aqui que mudou alguma coisa o que que mudou? o que mudou? mudou isso aqui, galera olha aqui, um auto shop, cara olha que legal muito da hora, né, galera? eu gostei bastante disso aqui isso aqui é tipo uma oficina, né? de carro a gente coloca o carro ali ele vai tá subindo eu não sei se a gente tem que colocar eu acho que a gente tem que colocar um carro certo eu não sei que carro que é que a gente tem que colocar aqui mas só a gente fazendo o teste aí, né? que a gente descobre mas enfim, galera e outra coisa aqui, ó eu quero mostrar pra vocês aqui dentro aqui dentro a gente tem aqui, ó as partes se a gente passar aqui olha que lugar estranho, galera parece muito que vai ter um negócio um esconderijo aqui, né? ó, eu vou ficar descobrindo tentando, né? descobrir aí novos esconderijos e eu já vou trazer pra vocês mas enfim, galera vamos logo pro bug aqui porque eu acho que você já tá cansado, né, galera? enfim, ó vamos lá e eu vou tá chegando lá, pessoal nas novas casas sim, vocês já viram que atualizou, né? novas casas e tudo mais inclusive aqui, eu acho que dá pra ver ah não, não dá pra ver aqui, não mas enfim, pessoal ó, chegando aqui a gente já vai ver as novas casas essas aqui são já novas casas, beleza? é como se fosse bunker isso aqui é muito louco, galera isso aqui 100% que é da agência tem alguma coisa a ver com a agência e vai ser neles que a gente vai tá realizando nosso bug interessante, né? o negócio é da agência o negócio é da prêmio de graça é, rapaz mas enfim e aqui em cima a gente também tem outra base, pessoal isso aqui é outra base militar isso aqui não é uma casa, beleza? vou falar pra vocês isso aqui não é uma casa não é uma casa não é uma casa beleza? mas enfim ali a gente tem ali em cima aquele negócio preto ali, pessoal aquilo ali é... painel solar, beleza? podem ver também que tá atualizando o Brookhaven porque olha aqui o tijolinho a cerca como que tá agora não tem mais... tem como pular aqui dentro ainda? cara, eu acho que tem ih, tem como pular aqui dentro mas enfim, galera ó vamos tá vindo aqui agora vamos tá realizando o bug que em outro vídeo aí eu mostro, né? isso da agência aí porque sim, galera chegou a agência de novo do Brookhaven tem novas coisas da agência se vocês quiserem que eu tá mostrando o que vocês quiserem que eu mostre pra vocês faz o seguinte geral no chat ao vivo aí digita 1 se vocês querem que eu mostre e digita 2 caso vocês não queiram se vocês digitarem 1, né? a maioria digita 1 aí e vocês quiserem que eu mostre eu vou tá fazendo um vídeo exclusivamente somente sobre isso, beleza? e eu vou tá postando hoje mesmo mas enfim, galera podem ver aqui que tem essas novas casas aqui eu vou tá colocando a minha casa aqui inclusive deixa eu ver ali, eu vou tá colocando a minha casa ali galera, ó pra vocês verem aí essa nova casa tá muito... ah, qual é, cara? eu ia colocar a minha casa aqui e já colocaram já mas enfim, pessoal basicamente vocês vão ter que fazer esse bug mas vocês não podem fazer na casa de vocês porque não funciona, beleza? não funciona se vocês fizerem na casa que vocês mesmos colocaram então, ó a gente vai tá tentando entrar em alguma casa aqui eu vou tá entrando nessa aqui, ó vamos tá entrando nessa aqui ó, vamos tá pegando aqui a nossa bag se bem que eu não tô enxergando nada, né? então tá uma maravilha meu Deus do céu tá, a gente tem que dar conta de entrar em alguma dessas casas aqui, galera, ó a gente vai tá vindo aqui deixa eu ver se dá pra entrar aqui não dá pra entrar aqui não dá eita, rapaz lascou então, hein, galera lascou porque olha aqui meu Brookhaven tá todo abogado tá todo abogado, galera tá todo abogado gente, por que tem as cantinhas aqui? enfim a gente vai tá entrando aqui, ó vou dar um corte aqui pra conseguir entrar nessa casinha aqui mas é o seguinte, ó a gente vai ter que tá entrando numa casa lembrando a casa não pode ser sua tem que ser de outra pessoa, beleza? ó, vou tá batendo na porta pra ver se essa menina pra mim não vai abrir mas enfim vou tá colocando a minha casa aqui e eu já volto com vocês, galera aí, galera olha a gente, eu coloquei aqui a minha casa coloquei no topo da montanha aqui inclusive o pessoal tá me seguindo aqui o pessoal fã do canal aí então, salve aqui deixa eu ver como que é o nome Batacinha 432 salve pra tudo, meu parceiro mas enfim vamos pro bug log, né? pra gente não não atrasar muito mas enfim lembrando, galera que vocês aí não podem, beleza? não podem fazer esse bug na casa de vocês tem que ser na casa de outras pessoas ô, baratinho batatinha desculpa, cara mas eu vou ter que te dar aqui calma aí cara, desculpa meu parceiro desculpa mas não dá mas enfim, pessoal lembrando que esse bug não pode ser feito na casa de vocês, beleza? tem que ser feito na casa de outra pessoa mas enfim vocês vão tá entrando aqui, ó na casa da outra pessoa vão tá descendo lá embaixo e vão tá vindo aqui atrás da escada beleza? cadê? 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 aqui não, na frente da escada na real enfim vão tá vindo aqui, pessoal ligou o computador beleza? espera ligar o computador aqui calma aí e vão tá clicando aqui, ó na setinha pra ir pro lado esquerdo aí vai ficar com essa tela aí vocês vão vir aqui, ó olhando pra essa tela branca na frente aqui, pessoal é... pisando nessa linha na verdade aqui, ó beleza vão fazer o quê? vão tá vindo assim, ó vão ter que olhar de assim e beleza, ó vocês vão ver que vai ficar transparente vocês vão clicar ali, ó e vai tá desligando o PC vão tá editando barra console, beleza? barra console enfim, galera como eu tava dizendo vocês vão ter que desativar o warning o error e o output, beleza? desativou os três vão fazer o quê? memory vão digitar aqui new dá enter vão aqui no penúltimo vão deixar só aberto mesmo vocês vão clicar em log uma vez vão apagar barra set premium pass opa, premium pass com dois S underline admin code set underline player id ponto vírgula e o id de vocês, galera bom, o id de vocês eu vou ensinar como pega já já mas enfim ó, meu id aqui eu não coloquei meu id beleza? e eu escrevi errado aqui inclusive aqui é set com S só, tá beleza? tá, enfim vão clicar aqui uma vez em log de novo vão apagar tudo isso aqui beleza apagou tudo vão tá clicando em log novamente então é três vezes que vocês vão clicar em log vão em log e agora vocês vão ativar aqui pessoal olha a mágica ativou o error warning output e vai tá aparecendo isso aqui galera, ó é só vocês puxarem pra baixo e tchanam agora se aparecer isso aqui pessoal significa que funcionou beleza? então, ó apareceu pra gente vamos tá aqui, pessoal fechando beleza? vamos fechar aqui opa, fecha, fecha aí pode tá saindo daqui agora, galera e ó vocês vão ver que a tela de vocês vai tá travada, ó a minha tela eu não consegui pro lado não consigo virar a tela mas eu consigo andar vão fazer o que, ó vão clicar em ESC vão reiniciar e assim que vocês reiniciarem, galera vai tá aparecendo pra vocês beleza? o premium só que é o seguinte, pessoal vocês vão tá com o premium vão poder pegar a casa premium carro premium mas vocês não vão tá com o nick azul beleza? não vai aparecer o nick azul fechou? mas vocês vão tá conseguindo pegar o premium tudo certinho então faça isso aí que vai dar bom beleza? mas enfim às vezes pode acontecer de você fazer e não vir o premium fechou? então você faz de novo e se você fizer várias vezes e não funcionar significa que o bug não funciona mais beleza? mas enquanto eu tô gravando o bug tá funcionando então aproveita enquanto dá, cara pra você poder usar o premium com seus amigos e tudo mais e às vezes também pode nas vezes não na real desaparece o premium galera o premium desaparece depois de um tempo beleza? depois de umas horas aí ele desaparece e você tem que fazer o bug de novo mas enfim é isso aí, pessoal essa é a forma aí de vocês pegarem premium beleza? nessa nova atualização que teve porque vazou esse bugzinho aí então aproveita, galera antes que o Brookhaven tira isso beleza? e é isso aí então muito obrigado um beijo tamo junto valeu, falou e tchau galera fui! Obrigado.